Meus bons, antes da gente começar, só quero falar rapidinho aqui pra vocês da Promotech. Tem grupo no WhatsApp e no Facebook em que eles reúnem as melhores promoções pra você. Então você vai ficar aí sempre sabendo de promoções relâmpagos, de cupons de desconto, em produtos de tecnologia, games e etc. Então, é de zero e de centro, não custa nada. O link do WhatsApp dos caras tá aí na descrição, tem vários grupos, você pode escolher qualquer um, aí você vai receber a mesma mensagem de descontos e promoções. E tem também o Facebook, se você quiser curtir, que também eles estão sempre postando lá, acessa essas promoções. Então, o link está aí na descrição, vamos embora, vem comigo. Um salve pra você que não aguenta mais pegadinha de 1º de Abril. Um salve pra você que faz pegadinha de 1º de Abril, eu espero que o Mark Zuckerberg bloqueie todas as suas redes sociais. Eu sou o Hades e hoje estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos falar das mentiras dos juegos. Vamos falar aqui dos jogos que mentiram de alguma forma, seja pra vender o seu produto, seja em promessas e quando saiu o jogo ele era um... era um jogo bem zoado. Vamos falar dessas mentirinhas, aproveitando o nosso 1º de Abril incrível aqui, essa desgraça de dia. Preciso frisar aqui que nem todos os jogos aqui são ruins. Eles mentiram de alguma forma, alguns, mas quando saíram não eram ruins, entendeu? Mas teve mentiras aí. Tem outros que os jogos são uma merda mesmo, mas enfim. Vamos falar desses joguinhos aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Meus redes sociais estão aqui embaixo, no Instagram, estou jogando mais chaves de jogos lá. Então, me sigam lá pra ver minha carinha feia e vambora. Não posso deixar nessa lista de mentiras mencionar a nossa incrível e maravilhosa EA. E Spore foi uma grande mentira dos jogos. Mas Spore é um daqueles jogos que eu acho muito bom e é um dos meus jogos favoritos da EA, cara. Porque o Spore é um jogo que você começa numa fase de célula, você vai pra terra, evolui, monta tribo, cidade, e até você ir pela frase espacial, que é o brilho do jogo, que você tem o universo todo pra explorar muitos planetas, cara. Fazer aliança com outros personagens e tal. Tem várias teorias, é um jogo que tem bastante teorias sobre sua história, né? É bem legal. Porém, o Spore foi uma mentira, porque ele prometeu muita coisa ali, mostrou muita coisa, inclusive em trailers bem antigos, de conteúdos que foram cortados total do jogo. Tipo, no Spore você pode customizar bastante o seu personagem e tal, mas tinha muito mais coisa de customização pra fazer no trailer ali que mostrava do jogo. Você conseguia ver uma ambientação mais dinâmica dos animais ali do jogo, porque você pode explorar andando pela terra, tem animais, animais épicos, assim. É um No Man's Sky antigo isso aqui praticamente, né? Que você pode lutar contra esses animais. Enfim, era muito mais dinâmico, você via muito mais dinamismo de interação com outros animais, né? Os animais do inteligente artificial do jogo. E tinha a tal da fase aquática que foi banida, porque a única fase que tem aquática no jogo é quando você tá na fase da celulazinha lá, tipo, você vai comendo os outros bichinhos, né? E você vai crescendo, aí você vai pra terra direto. Mas não, tinha uma fase totalmente que você passava pelo fundo do mar, o que faz muito sentido, né? Porque é uma evolução. E não, você vai evoluir mais ou menos na água ali, né? Como uma celulazinha. E você vai pra terra imediatamente. Então, eles cortaram bastante coisa do jogo na época. Mas ainda assim, é um dos meus jogos favoritos, tá? Mas que sim, teve essas mentiras de conteúdo que foi mostrado e não trouxeram simplesmente. Outro jogo aqui, vocês sabem que eu sou fanático pro Dark Souls. Mas eu não posso deixar de criticar que o Dark Souls 2 mentiu muito no seu trailer pra poder mostrar os gráficos do jogo, cara. Se você for ver lado a lado, é incrível a diferença gráfica, principalmente de iluminação do jogo, quando saiu o original. Mano, era da água pro vinho. E olha que eu achava os gráficos de Dark Souls 2 bonitos. Mas quando você vê o trailer, você vê o incrível potencial que o jogo tinha de ser graficamente bonito. Muita gente fala que isso foi por causa dos consoles. Porque o 2, né? Ele saiu pra geração passada também. Então, muita gente fala que foi por causa dos consoles que teve essa espécie de atraso aí, né? De ter saído mais fraco, de terem capado a iluminação e os gráficos. Eu não sei, né? Mas, de qualquer forma, vendeu meio que uma mentira. Você vê o trailer, você acha ele bonito, com gráficos bonitos. Você compra o jogo e quando você vê, não é nada daquilo. É uma forma de mentira e eu achei muito errado fazer isso com Dark Souls. Inclusive, esse também é um dos motivos que ele foi bem odiado ali no seu lançamento por uma galera. E ainda assim, é um bom jogo, tá? Principalmente em versões com a DLCs. Mas foi uma mentira de lavada isso aqui, né, velho? Foi chacanagem. Foi chacanagem. E nós temos aqui a nossa querida Blizzard e Heroes of the Storm. A Blizzard é conhecida por fazer várias mentirinhas aí, né? Uma atrás da outra. Aconteceu uma mentira, por exemplo, no StarCraft Reforged, que eu falei recentemente aqui no canal sobre isso. Que iriam lançar cutscenes, cinemáticas novas. Aprimorar a história do jogo em relação ao World of Warcraft. Nada disso aí foi cumprido. Isso foi cumprido de uma forma bem parcial do que eles falaram. Então, foi um jogo que saiu bem zoado aí. Fora os problemas todos do seu lançamento, né? E também teve o caso do Heroes of the Storm, que a Bethesda prometeu ali um suporte de longo prazo com o jogo. De que não ia abandonar o jogo, né? Iriam apoiar o jogo. O jogo saiu, não foi o sucesso que eles esperavam e hoje o jogo está abandonado. Eles pararam de dar suporte, por exemplo, ao esporte do Heroes of the Storm. Eles começaram a mover pessoas da equipe do Heroes of the Storm para outros projetos. Então, o jogo está ficando aos poucos aí as moscas, coisas que eles falaram que não iriam abandonar, né? E já está abandonando o querido Heroes of the Storm. Que tristeza de viver. Outra grande mentira que tivemos foi do polêmico Fallout 76. Que jogo incrível e maravilhoso. Obrigado, Bethesda, por esse incrível trabalho que você tem feito com Fallout 76. Não poderia ser melhor para poder querer ter uma vontade de me matar. E a Bethesda, é claro, além de lançar o jogo feito bem nas coxas para poder já faturar aquele dinheiro de forma fácil. Ela veio mentindo com muitas coisas que era proposto com o jogo. E uma delas foi o fato de que o jogo não seria Pay to Win. E que todos os itens ali da loja seriam apenas cosméticos. Algo que ela cumpriu com louvor no começo do jogo. Porque hoje em dia, se você for ver, vários itens que estão lá já aceleram alguns processos. Algumas coisas que você tem que fazer. Fazer dungeons, matar inimigos, farmar, né? Coisas que você já pode conseguir se você desembolsar alguns dinheiros. Algum dinheirinho do mundo real. Pois é, ela prometeu que teria apenas cosméticos dentro do jogo, né? Itens cosméticos para você poder comprar. E é normal, né? Jogos que tem online, por mais que eles sejam pagos. Eles precisam se manter com o longo do tempo, né? Então, eles têm que ter uma espéciezinha de microtransação. Mas, óbvio, tem que ter uma microtransação bem neutra ali, bem light, tá ligado? Porque senão é sacanagem. Mas não, depois deles prometerem que não teria nada de Pay to Win, eles começaram a adicionar alguns itens. Sejam os itens dos kits de reparo, que reparavam os bagulhos lá que você podia comprar. Ou farmar dentro do jogo, né? Mas se fosse comprar é mais rápido, é óbvio. E, claro, a assinatura do Fallout que eles anunciaram aí. Que ia adicionar coisas que também te deixaria um pouco na frente. Principalmente na questão de armazenar alguns itens ali que eles ficariam com espaço ilimitado. Barracas ali que você podia montar. É umas paradinhas que realmente deixavam na frente dos outros jogadores, né? Inevitavelmente. E é óbvio que foi uma mentira descarada aí da Bethesda. Falando que não iria adicionar mecânicas Pay to Win no jogo, né? O jogo já é uma merda descarada, faz mais besteira. É incrível. Se for pra falar de mentiras, eu não posso deixar de falar do nosso querido, amado, beitado, No Man's Sky. Cara, No Man's Sky foi a trollagem na internet do seu lançamento. Meu Deus do céu. Embora o jogo tenha meio que, entre aspas, se redimido. Ele melhorou muito os conteúdos, lançaram várias coisas, tudo de graça. Não pode dizer do mesmo do seu lançamento. Que foi considerado aí um dos jogos mais mentirosos da história, né? Eu acho que muitos sabem o que aconteceu aqui. E, na verdade, foram muitas promessas ali. E, principalmente, trailers mostrando uma coisa que o jogo não era no seu lançamento. Como, por exemplo, vários planetas diferentes, com biomas diferentes, trilhões de planetas. E, quando você jogava, era tudo muito um igual o outro, muito cru o jogo, né? Também o jogo prometia multiplayer, só que era difícil você encontrar o seu amigo porque era um universo vasto. E, na verdade, não tinha multiplayer, né? Era uma desculpa meio esfarrapada aí pra você achar que não tava encontrando ninguém porque era muito grande, né? Era trilhões de planetas aí. Então, muita gente caiu no bait aí. Foi um jogo hypadíssimo na época, véi. E, quando saiu, foi uma grande decepção. Ele era realmente muito fraco. Hoje, o jogo melhorou bastante, né? Muitas das promessas aí que não tava vieram agora. Mas, no seu lançamento, foi uma mentira assombrosa. Muita gente ficou boladaço com ele. E, óbvio, com razão, né, mano? Pô, você lança um jogo hypado e fala que vai ter uma coisa e não tem, véi. Aí é a tristeza do coração, né? Outro, meu favorito, que já apareceu aqui nesse canal. Propaganda do Kinect, vocês já sabem. Propaganda do Kinect era bizonho, véi. Era bizonho, bizonho, bizonho. Você via os caras tudo ali funcionando direitinho, sentado no sofá. Tem uma parte que o garoto manda escanear o skate com a mão ali. Só que a mão dele tampa uma parte do shape, tá ligado? Mas, na TV, a TV escaneia até a parte de trás da mão dele. Pô, o Kinect era bom mesmo. Ele sabia até redesenhar o bagulho que tava tampado. Olha que sinistro. E era uns bagulhos, assim, surreal, véi. Você via os caras jogando, conversando com inteligente artificial. Era algo tudo fluidasso, assim. E você sabe que o Kinect era legal pra jogar de astudense. Mas passava alguém ali na frente, alguém atrás, já era motivo do Kinect não funcionar direito ou reclamar. Então, o Project Natal e o Kinect, a sua propaganda, né, foi uma mentira assombrosa. E temos aqui o último caso de um vídeo que nós fizemos sobre o Peter Molineux. Se você não assistiu, assiste lá. Mas, basicamente, quase tudo que ele fala é uma mentira. E é heré, o cara é mentiroso mesmo. Talvez seja mais mentiroso que os jogos daqui. Apesar que ele faz jogos, então os jogos dele, consequentemente, são mentirosos. Enfim, é um cara que promete um monte de coisa nos seus jogos. Não vem. Ele fez Fable, né, o famoso Fable. Prometeu um monte de coisa no Fable, como multiplayer, poder ter filhos, etc. E nada disso veio no jogo. Eles não conseguiram trazer isso no jogo. Só foram trazendo a sequência do jogo. E teve o clássico jogo What's the Cube, né, que você tinha que ir quebrando os cubinhos. E uma pessoa só ia descobrir o segredo disso. Na época, foi bem famoso na internet. Ele falou que o cara que descobrisse isso ia ter a vida mudada. E, né, o cara que descobriu isso, ele teria o seu nome num jogo que ia sair, o Godus. E teria também participação no lucro da empresa, cara. O que era legal, né, velho? Ganhar um dinheirinho aí, com o joguinho vendendo. Só que nada disso aconteceu. O cara assinou um contrato e nunca foi chamado pra receber o dinheiro. Nunca teve o seu nome lá no negócio do jogo. E o próprio jogo, o Godus, era uma mentira. Que eles falaram que ia fazer o jogo focado pra PC. E só focam nos mobiles. Abandonaram o jogo total no PC. Não tem mais atualização. Então, foi tudo mentira atrás de mentira. Não é um dominó da morte. E aí, né, cara, é um dos maiores mentirosos dos jogos aí, sem dúvidas. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Um grande beijo, um grande abraço. É nóis. E fui.